Item 7, processos números 48.500, 59.36.2008, 88 e 59.89.2007, 18. Retificação da resolução atrasativa de 2026 de 2009, que autorizou a companhia de transmissão de energia elétrica paulista a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os correspondentes valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, aqui é tão somente uma retificação para excluir uma alínea da resolução autorizativa que dizia como que seria feito o reforço. Essa alínea previa que o reforço seria feito com remanejamento dos seccionadores, mas assim não foi feito em razão de condições técnicas. Fato é que, embora não tenha sido feito conforme determinava a resolução autorizativa, o reforço foi implantado e opera normalmente, motivo pelo qual a SRT sugere que a resolução seja retificada tão somente para excluir aquela exigência de que o reforço fosse feito com o remanejamento dos seccionadores. Eu vou, então, dispensar aqui a leitura de relatório e voto, se eu desconcordar, eu passo direto do dispositivo. Disposto, considerando que considero os processos indicados, voto por alterar a resolução autorizativa de 2026 de 2009, a fim de excluir a alínea E do inciso 4 do artigo 1º, bem como o item 1.4 do seu anexo 1. Eu vou, então, voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu alterar a resolução 1026 de 2009, a fim de excluir a alínea E do inciso 4 do artigo 1º, bem como o item 1.4 do seu anexo 1º,